Música Aqui ao meu lado está o comandante do 15º Batalhão Tenente Coronel Eurico Alves. Comandante, mais um belíssimo trabalho do Serviço de Inteligência, a equipe da Rádio Patrulha Esquadrão Águia, dessa vez tirou de circulação a quadrilha que poderia ter sido registrado um dos maiores assaltos a um estabelecimento comercial aqui na cidade de Bacabal, não é isso comandante? Exatamente, o Serviço de Inteligência vinha monitorando essa casa e nós conseguimos hoje desvendar. Eles já chegaram hoje por volta de 5 horas na nossa cidade e agora pela manhã nós fizemos a entrada lá na casa, no Pedro Brito, onde lá foram achados revolver 38, um rifle em checha de cano cerrado, munição, drogas e vários celulares. O planejamento era para exatamente executar o assalto no Carvalho. E coincidência ou não, na semana passada o Carvalho da cidade de Caxias foi assaltado por 4 elementos. Então já estamos investigando, verificando essa situação, se realmente tem a ligação com o assalto que aconteceu no Carvalho na cidade de Caxias. Então possivelmente eles teriam recebido alguma informação privilegiada do comercial Carvalho aqui em Bacabal, não é isso, Coronel? Com certeza, esses elementos eles sempre trabalham com informação e nós conseguimos antecipar essa informação e conseguimos lograr êxito com a prisão dos 4 elementos. Isso vem mostrando que o 15º Batalhão está preparado para qualquer tipo de ação que por aventura pode ocorrer aqui em Bacabal, não é isso, Coronel? O Serviço de Inteligência, a Rádio Patrulha, a Força Tática, o Esquadrão Águia e também o nosso Copom e toda a nossa administração estamos trabalhando diuturnamente para proteger não só o patrimônio, mas como a vida dos cidadãos de Bacabal e da nossa região. Agora, Coronel, é importante também enfrisar que ele já estava com a agenda agendada para sair da cidade, ou seja, praticar o assalto e de imediato sair da cidade de Bacabal, não é, Coronel? Eles não iriam ficar, até porque eles não são daqui, já estava tudo planejado pós o assalto e imediatamente já se retirar da cidade. Inclusive foi feita a apreensão também de um ponto, está sendo apresentado na delegacia com os outros dois elementos, que são comparsas dos outros dois que foram pegos agora na casa. Essa casa seria a casa de apoio que essa pessoa estava aqui na cidade de Bacabal dando apoio para essa quadrilha, né? É, essa casa na realidade, eles alugaram a casa, fizeram o aluguel da casa, exatamente para não chamar a atenção e a partir daí cometeu o ilícito. E esse veículo seria o veículo de fuga deles, né? Com certeza esse veículo seria o veículo para utilizar não só na ação, mas também na fuga. A mensagem que o senhor deixa para os policiais que estiveram à frente dessa ocorrência aí, Coronel? A mensagem é que na realidade nós temos orgulho de ser policial militar e aos meus bravos guerreiros, mais uma vez a minha continência, para todos eles que fazem a segurança da nossa cidade.